Oi, Nez! Tudo bom com vocês, meus amores? Então tem pouco a gente não faz vídeo respondendo perguntas de vocês. E aí eu pedi pra vocês me perguntarem lá no Instagram. Se você não me segue ainda, segue lá, arroba Manoescootá, tá bom? Vocês encheram de perguntas e ele já tá aqui com o celular, porque ele vai escolher as perguntas pra responder, tá bom? Quantos anos vocês dois têm? 29. Somados ou individualmente? Eu tenho 29. Eu tenho 28. Ah, teve uma menina que eu vi uma pergunta e vi assim, se a gente tinha problema com o fato de eu ser um ano mais velha. Eu nunca vi um problema nenhum. Mas eu tô lendo as perguntas, não chegou ainda. O bebê vem esse ano ainda? O cachorro respondeu. Para o bebê vir esse ano ainda, a gente tem que ficar grávido em março, né? No março, mas até março, porque senão só vai vir ano que vem. É verdade. Valéria Sintra perguntou. Tipo um sonho que desejam tirar do papel, tornar real? Afinal do ano, a gente tá querendo ir pra Londres. Isso. Minha prima tá aqui em casa, ela é muita gente boa. Diogo trabalha em quem? Trabalha em mim mesmo. É em quê? Deve ter escrito errado. Ele é programador. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, sou analista. Diogo, a Manu alguma vez te colocou pra dormir no sofá? Cicinho, o que você aprontou? Já aprontei. Essa pergunta não é boa, se fazer pra um casal. Quem vai colocar as cordas no violão? Eu vou colocar as cordas no violão. Na verdade, eu não coloquei as cordas ainda, porque esse violão, ele tá empenado. Então tem que consertar aí, né? O que mudou do início do casamento até aqui? Paciência. Muda bastante coisa, mas muitas coisas permanecem também. Mas eu acho que a paciência... Mas a pergunta dela é o que mudou. É, o que mudou, não foi o que permanece. Eu acho que muda a paciência. Você passa a ter mais paciência com a outra pessoa. Muitas coisas mudam, dá pra fazer um vídeo só sobre isso aqui. Eu já fiz, na verdade. Vou deixar o link aqui em cima, que é o que muda depois do casamento. É, mas em resumo, são coisas que vão se encaixando, né? A gente vai fazendo encaixar algumas coisas que não davam muito certo. Então o Diogo sabe cozinhar, o que fazem para o casamento não cair na rotina? Sim, o Diogo sabe cozinhar. Na verdade, aqui em casa, quem cozinha é mais ele do que eu. Eu não gosto muito de cozinhar. Eu também não gosto muito não, mas não tem opção. A gente aprendeu a se curtir mais, né? A gente faz muita coisa só nós dois. A gente faz jantazinho só pra nós dois. Isso que a Vicky lá tá falando que a gente tá fazendo, são coisas que foram aperfeiçoando. A gente não fez isso porque estava na rotina. Pensado. É, mas acaba sendo uma forma de sair da rotina. Isso, já dá pra vocês perceberem que você pode estar casado com alguém por oito anos e mesmo assim não... Não está na rotina. Isso. Vai fazer nove em julho. Isso, vai fazer nove em julho. Fica a dica. Oi, Manu. O que você está achando dessa nova fase de Diogo com barba? Eu vou ser sincera em dizer que eu prefiro. Tipo, ele tem um déficit que a barba dele não consegue crescer. O uniforme e assim... Minha barba é falha e eu também sou falha. É, e eu achei que ficou legal com esse bigodinho do Hitler. O que o Diogo está achando dessas mudanças na casa? Muito legal. Todo mundo deve se preocupar com a casa, mas essa é uma das funções que a mulher tem mais proeminência. Quais serão os nomes dos cinco filhos de vocês? Tá amarrado. Cinco filhos é muito bom. O que o Diogo faz desde o começo do casamento que você não gosta? Obrigado, Michele Josinaldo Delayne Miguel. Eu não sei. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Vamos pra próxima. Não, 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 não. Eu sei, sabe o que que é? Eu chamo ele ou pergunto ele uma coisa e ele não me responde de imediato. Tipo assim, ele está sentado no sofá e eu falo, Mô, Mô, cara, e não me responde. Olha, meu sangue ferve. Aí ele fica, eu já ouvi, falo o que que é, eu quero que fala, oi, Mô, me responde. Não me responde, eu fico retada. Manuzinha, como é que o Diogo lida quando você viaja por um período longo a trabalho? Como uma viagem? Essa pergunta eu teve muito. Como a gente lida com o fato de eu viajar, ficar muito tempo fora? Se eu pudesse escolher, eu não gostaria que ela viajasse tanto, mas é uma viagem de trabalho, né? Você não viaja tanto assim? É, não é muito opcional, né? Se a gente corta isso, exemplo, né? Se ela impede dela viajar, ela vai sofrer muito com a profissão que ela tem hoje. Então, hoje, por exemplo, eu não viajo com ela por causa do meu trabalho. Talvez futuramente eu possa viajar junto, né? Então, a gente confia bastante um no outro também. Então, a gente não tem muito problema com isso. É claro que eu prefiro ela aqui junto comigo, né? Tanto que quando ela chegou agora de viagem, agora no carnaval, a gente preferiu não ir pra lugar nenhum pra gente ficar mais tempo juntos. Verdade. Qual a mania mais chata da Manu? Taiva Aladares. Eu sou perfeita. Gostei. Gostei. Eu vou citar uma que é leve. Nossa, eu vou citar uma. Vou dar sua cara. Ela aumenta ou diminui muito as coisas. Tipo assim, ela fala assim, eu já te falei um milhão de vezes. O Diogo, eu acabei de lembrar um problema seu. O Diogo é literal, super literal. Sabe quando você fala bem assim, ai meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso? Não é em tudo. Não é em tudo. Aí eu falo bem assim. Mas a palavra nunca mesmo pra mim. Cara, pois é, mas todo mundo fala nunca. Todo mundo fala um milhão de vezes. Aí igual agora que eu tô falando todo mundo, ele tá na mente dele. Não é todo mundo. São horas que são coisas assim, tipo assim, 60% acontece e ela fala todo mundo. Então, ele não gosta e ele arruma um problema comigo só porque eu falei todo mundo. Nossa, eu tava ali, tava todo mundo fazendo tal coisa. Aí ele fala bem assim, eu tenho certeza que tinha uma pessoa que não tava fazendo. Ai meu Deus do céu. Aí eu fico, é, sono forever. Por exemplo assim, ela fala assim, é, é o melhor sorvete do mundo. E eu falo isso em tudo lá no Instagram. Isso, e tipo, a semana passada ela já tinha descobrido o outro que tinha tirado o outro da lista. Então, ela não tem essa relação muito certa, assim, de ordem. Verdade, tudo é. Mas é, é o jeito de falar, não significa que é. Eu falo, cara, o melhor sorvete da vida. Aí no outro dia eu experimento, o outro também é, uai. São os dois melhores da vida. Meu Deus. Qual a sua dieta? Quantos quilos perdeu? Então, minha dieta não tem nome, é, eu vou explicar pra vocês. Essa pergunta eu vou gastar mais tempo. É, basicamente nós cortamos, é, carboidratos e açúcar e trigo. É, carboidratos a gente cortou bastante. Não que, é, nós não comamos, mas a gente come em uma quantidade bem pequena. Cortou arroz, feijão, a gente cortou biscoito, pão. A gente cortou açúcar em bebidas, a gente cortou refrigerante. E aí a gente substituiu. E, tipo, isso é um avanço muito grande, porque quem acompanha lá no Instagram sabe que a gente saia pra comer fora quase todinha. E a gente comia muitas porcaria. Então, já fez muita diferença isso. Isso. Aí hoje nós estamos comendo basicamente verduras, carne, a gente come ovo. Carne com gosto. A gente evita um pouquinho leite por causa da lactose, né? Mas a gente toma kefir, é... E eu tomei um arroz. Isso. É, e a gente, assim, a gente sai da dieta de vez em quando, né? Mas... De vez em sempre. Mas, é, é, depois que a gente mudou a dieta, além de emagrecer, é, eu tenho mais disposição, né? Fazendo propaganda, tá fazendo propaganda pra ninguém, não. É, eu tenho mais disposição e não sinto tanto sono, meu sono melhorou. Eu parei de roncar, né, amor? Uhum. Pode ser por causa da perda de peso. Eu perdi 8 quilos, mais ou menos, eu acho. É que eu não medi certinho, tá? Mas, é, a minha aliança tá saindo do dedo agora, tem mais facilidade. Quando eu tô tomando banho, às vezes ela quer sair do dedo. É, mas é bom, muito bom. Você pretende continuar com essa alimentação? Sim, né? Sim, pretendo continuar com essa alimentação. Faz muito bem. Porque, na verdade, era uma reeducação alimentar, não é dieta. Nós acostumamos, por exemplo, assim, é, chocolate, a gente só come chocolate amargo agora. O chocolate é normal, ele fica muito doce. Uma dica, é, nas primeiras semanas é difícil, tá? É difícil porque você tá muito acostumado com, com açúcar e o trigo, a falta do trigo, é, causa dependência também, né? O uso do trigo causa dependência do carboidrato. Então, quando o seu corpo começa a sentir um pouquinho de falta de carboidrato, talvez você não vai sentir tão bem. Mas isso vai passar e depois você vai comer de boa. Verdade. Pera. Olha esse negócio, ela não fica quieta, não. Ela não fica quieta, não. A barriga dela, a barriga dela é três vezes maior que a do Alfredo, já desse tamanho. Quantos anos a gente ficou namorando até casar? Acho que foi dois anos, né? Dois anos e um pouco. Foi, foi um ano e meio, eu acho. Quem é o mais ciumento? Você é mais ciumento. A gente não é ciumento. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes. A gente não, a gente é zero ciúmes. Eu saio com amigas, eles saem. Ou então, quando eu viajo mesmo, que foi uma pergunta que vocês fizeram, ele não fica morrendo ciúmes do que eu tô fazendo lá, me ligando, me perguntando. A gente não é. Porém, entretanto, todavia, but, ele é mais ciumento que eu. Não é? Fala assim. Porém, entretanto, todavia. Mas você não é, Pa. Você é assim. Eu não fico pensando nisso, não. Qual é o segredo pra ficar tanto tempo junto? Achei que ela ia perguntar qual é o segredo pra ficar tão bonito. Qual é o segredo pra gente ficar tanto tempo junto? Não tem segredo não. Poxa, que relacionamento bom. Não, é porque todo mundo quer dar alguma forma, uma mágica pro negócio. É, não tem. Não tem, não tem, não tem. É paciência. Eu acho, eu acho, eu vou... Eu vou entrar em outro assunto. Olha, pra quem é cristão, eu vou falar que o principal motivo é que cristãos não devem se separar. Esse é o... tem que ser o básico. Se os dois reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor, o Senhorio de Cristo na vida deles, eles não vão se separar primeiramente por causa do Senhor, nem por causa deles, tá? Pelo testemunho deles. Mas não é só por isso, né, também, porque você gosta da pessoa, porque você tá comigo só porque você tem medo de Deus te dar um juízo. Não, amor, não é isso, mas o que é prioridade não é isso. Pra mim não é. Tudo bem, mas tem que ser assim. Eu amo a minha esposa, com certeza, né, porque a palavra fala que nós devemos amar as nossas esposas, mas vamos dizer que chegasse algum momento, tô falando por mim, tá? Chegasse algum momento que eu não estivesse gostando tanto e eu olharia pra palavra e buscaria fazer o que a palavra dá mandando eu fazer, entendeu? Primeiro, não se separar e amar a sua esposa, procurar amar a minha esposa. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, esse vídeo era pra responder a pergunta principal que vocês estavam me fazendo há muito, que era como ele emagreceu, que dieta que a gente tava fazendo. Pois é, mas a gente como vendo, a gente não acha, mas elas vendo as fotos acharam muito. No vídeo talvez também, não sei se dá pra perceber, mas pessoalmente dá pra ver. O que você acha, Lília? Beijo na cabeça do marco. Ó, minha prima me ajudando, era isso, né? Era isso. Curtam, compartilhem o vídeo, se vocês gostarem. Isso, se você quiser que o Diogo apareça mais vezes, deixe o joinha e comenta aqui embaixo. É. Então é isso, beijo, até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima. Olha quem apareceu aqui. Olha quem apareceu. Falando no diabo. Olha quem apareceu. Bebezinha. Olha como ela já tá grande. Olha, olha, gente, olha isso, olha isso. Ela não fica quieta não, ela não... Alfredo, a gente é branco, hein? O Alfredo é um Lorde. Nós somos brancos. Muito quente. E aí, gente.